Música Música Eu vou cantar para o Miquelinho É como o canto para o Iarão É como o canto para o Cabirão Os filhos da Liliana e do Diego Somos meninos muito bonitos Música Quando se bater em bailar E os ciganos de Ivar E vamos bailar Vamos dançar E canto, eu canto, eu canto ao Micaelinho Eu canto, eu canto, eu canto para a Iarão Eu canto, eu canto, eu canto para o Diego Eu canto, eu canto, eu canto para o Cabirão Eu canto, eu canto, eu canto ao Micaelinho Eu canto, eu canto, eu canto para o Iarão Guido Música 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 Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto ao Micaelinho Eu canto, eu canto, eu canto para o Cabirão Eu canto, eu canto para o Cabirão Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto E olha que olhe olhe, olha que olhe olhe vai só minha alegria E olê que olê, 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 E sou o orgulho do pai Eu vou cantar com o Micaeli É como canto para o Viana É como canto para o Cabine Eu vou cantar com o Micaeli É como canto para o Viana É como canto para o Cabine